Será que é possível ficar rico ganhando pouco? Hoje vamos descobrir se é possível ficar rico ganhando menos de 5 mil reais por mês. Eu sou Davidson Barbosa, sou educador financeiro e você está no canal do Pré-Rico. Se você gosta de finanças e investimentos, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar um legal, compartilhar esse vídeo, porque compartilhar educação financeira é o melhor presente que você pode dar ao vídeo. Vamos nessa. Investir com salário baixo. Essa informação, investir e ganhar pouco, às vezes não soa muito bem nos ouvidos da maioria dos brasileiros. Investir com salário baixo realmente é muito desafiador. Concordo com isso. Algumas pessoas acham que tem que começar a investir de qualquer jeito e tal. Calma. Eu sou do time que acredita no seguinte. Quanto mais próximo de um salário mínimo você ganha, todos os seus recursos, todos os seus ganhos, se aproxima muito de um salário mínimo, você deve focar em um dos pilares da educação financeira, que por sinal é gerar renda. Nós temos economizar, poupar, a forma de você gastar menos e tal, são estratégias. Existe a estratégia de você investir melhor, aquele recurso que você está poupando, que você está economizando, gerir esse patrimônio que está crescendo, é um pilar. E o pilar é fazer dinheiro, crescer patrimônio, através de negócio, de venda, de empreender, de se valorizar mais a sua hora e ganhar mais por isso. Então, quanto mais perto você ganha de um salário mínimo, mais foco você deve dar no pilar fazer dinheiro, ganhar mais. Certo? Então, imagina aí que você vai fazer uma renda extra só para investir. Seria uma coisa boa, né? Então, a persistência e a disciplina são fundamentais para alcançar a riqueza, independente de qual estágio você esteja. Se você ganha muito, sobra dinheiro, você precisa de persistência e disciplina para juntar o patrimônio ao passar do tempo. Se você ganha pouco, você precisa de disciplina, persistência para ganhar mais, montar um negócio lucrativo, para se valorizar e ganhar mais também. Então, não é impossível investir ganhando pouco, não é impossível. Mas, quanto mais perto de um salário mínimo você ganhar, mais foco você deve dar ao ganhar mais. Beleza? Vamos começar aqui falando sobre o conceito de riqueza. Riqueza, ela é muito subjetiva. Para mim, ser rico significa poder levar meu filho para a escola todos os dias, significa jantar com a minha família todos os dias, poder estar desfrutando de momentos presentes, ensinar o meu filho a tarefa da escola, ter esse momento presente com ele. Para mim, isso é riqueza. Talvez, para outras pessoas, riqueza possa ser ter um carro melhor de luxo, possa ser morar em outro lugar, num bairro mais chique. A riqueza, ela é muito subjetiva. Então, o que significa riqueza para mim, pode não significar riqueza para você. Mas, um conceito geral que nós possamos ter é o seguinte, é que você possa ganhar mais, para que possa sobrar dinheiro. E essa sobra de dinheiro, você invista melhor, invista de forma inteligente. E esse patrimônio que está sendo juntado com essa sobra significativa de dinheiro, vai chegar o momento que ela vai te gerar uma renda. Então, está você trabalhando, gerando renda, e está o seu patrimônio trabalhando, também gerando renda. E vai chegar o momento que essa renda gerada pelo patrimônio vai pagar todas as suas contas. Ou, pelo menos, todas as suas contas essenciais. Tudo aquilo que você precisa para sobreviver, um plano de saúde, um aluguel, a parcela do carro, a escola do seu filho, o plano de saúde que você deseja. Então, esse patrimônio está gerando renda suficiente para pagar aquilo que você chama de riqueza, aquilo que você quer. Então, um patrimônio gerando renda suficiente para bancar todos os seus custos, nem que sejam os custos iniciais, os custos essenciais, vai estar trazendo um prazer de riqueza, onde você vai poder escolher melhor o seu tempo. Você vai poder gerir melhor o seu tempo, porque você sabe que tem alguma coisa gerando riqueza para você. Esse pode ser um conceito mais geral de riqueza. Bom, eu trouxe aqui essa planilha para a gente tentar medir em números o que realmente é um valor gerado de patrimônio que pode te trazer riqueza. O quanto de patrimônio eu consigo juntar, quais os juros que a gente consegue explicar. Então, eu trouxe aqui essa planilha. Essa planilha faz parte, é um material que eu disponibilizo para os alunos, para os mentorados. A gente vai olhar aqui esse exemplo que já está simulado. Então, preste bem atenção aqui. Nós temos aqui um valor inicial de R$500. Então, se você ganha R$5.000 por mês e separa 10%, você está separando R$500 todos os meses para fazer o investimento. Então, você começa com R$500 e separa R$500 todos os meses. Daí você não ganha R$5.000. De repente, você precisa fazer uma renda para que R$500 seja o valor investido todos os meses para você juntar patrimônio. Aqui no Brasil, os nossos juros básicos da economia giram sempre alto. Raramente abaixo de dois dígitos. Então, para fazer conta aqui, uma conta ainda racional, só para a gente entender como é que funciona. Não vou entrar em detalhes aqui de inflacionários agora. Se você tiver uma taxa de juros mensal de 1% ao mês, em 20 anos, 240 meses, nós temos um patrimônio juntado de um pouco mais do que R$5.000.000. O valor investido realmente é de R$120.500.000. Os valores que você foi colocando mês a mês. E de juros, depois de passados esses 20 anos, temos quase R$400.000.000. Então, juntando o valor investido mais os juros que foi alcançado por essa geração de disciplina, persistência todos os meses, nós chegamos a um montante de um pouco mais do que R$5.000.000. Esse gráfico aqui, em azul, é os juros. E em marronzinho aqui, são os valores investidos que você fez todos os meses, ao passo, ao passar 20 anos. Se fosse uma condição, hoje ainda é a número de 1% ao mês, esse valor acumulado te geraria R$5.000.000.000, todos os meses. Então, se você separar 10% do que você ganha hoje, tentar gerar essa rentabilidade a 1% ao mês, ao passar 20 anos, você consegue juntar um patrimônio que vai te gerar uma renda do que você ganha hoje. Essa simulação aqui de planilha que eu trago é pra trazer mais clareza às pessoas que fazem um treinamento com a gente, ambientaria com a gente. Se você quiser essa planilha, manda uma mensagem lá na outra rede social que é mais fácil de eu responder. Ou comenta aqui o que é, a gente vai tentar entrar em contato com você também. E aí de posse dessa planilha, por exemplo, você pode simular outras condições de investimentos. Você pode simular investindo 300 reais ou mil reais, dependendo de como for o seu padrão de renda. E a gente tem que entender mais para frente um pouquinho sobre o conceito de diversificar os investimentos. Então, eu falei que os juros aqui no Brasil realmente, a taxa base de juros realmente é alta. Então, fazer 1% a Brasil, a número de Brasil real, não é nada de outro mundo. Você consegue sim fazer rentabilidades próximas disso. Mas para que isso aconteça, você precisa diversificar os seus investimentos. Diversificar a sua carteira de investimentos. Deve começar com o básico, obviamente, fazendo renda fixa e tal. Mas depois, para que você garanta essa rentabilidade por mais tempo, esses 20 anos que você está juntando esse patrimônio, você deve diversificar. E é uma maneira muito fácil de diversificar os investimentos. Ainda para os investidores iniciantes, porque estão começando a investir, são através dos ETFs. Deve isso que ETF. Vai aqui no meu canal. Tem um monte de vídeos falando não só sobre renda fixa, mas falando também sobre ETF. Então, você pode se aprofundar um pouco mais e entender como funcionam os fundos de fundos, onde você vai ter retornos consistentes, ainda com segurança e já diversificado. Que é a proposta ideal para quem está focando em ganhar mais renda. Porque você deve entender que o que vai te enriquecer não é necessariamente escolher o melhor ativo, escolher a melhor ação, ou ficar analisando os ativos. O que vai te enriquecer é quanto de renda você consegue gerar para fazer o seu patrimônio crescer. Então, você trabalhando, juros compostos trabalhando para juntar esse patrimônio. Então, diversificar através dos ETFs é muito... E o não menos importante é o ajuste da inflação. Perceba que aqui no Brasil é comum que os preços subam. Às vezes, nem sequer com o calendário específico. Não, todo janeiro, o salário não aumentou. Não sei o que aumentou, não. A economia é muito volátil. Nosso país não é um país de primeiro mundo. Então, existem necessidades de ajustes inflacionários mediados. Teve um enchente. O arroz vai ficar mais caro. O café, a nossa economia global, também traz isso. Então, para que nós consigamos alcançar o nosso objetivo, mantendo essa proposta de tentar render 1% ao mês, nós precisamos corrigir o aporte pela inflação. Então, uma conta legal, interessante que a gente faz, quando você vai, sei lá, alugar um imóvel. Não, todo ano vamos corrigir pela inflação. Se você vai fazer um contrato de financiamento imobiliário, corrigir pela inflação. Se você fazer uma carta de consórcio, corrigir pela inflação. Então, para que você não perca o poder de compra nesse prazo que você está acumulando patrimônio, uma sugestão é você manter ali um ajuste inflacionário. Vê no ano quanto foi que teve a inflação ali, 3%, 4%, 5%. E você corrige aquele aporte que você fez entre 3% e 4% ali, que é quando você estica o prazo. Se você for um site do Banco Central, realmente tem essa elasticidade e pelos inflacionários maiores, pelos inflacionários menores, mas a inflação gira em torno de 4%, dependendo 5% ao ano. Então, se você faz um aporte hoje de R$500,00 todos os meses, corrigir ali para R$550,00, R$540,00 todo ano, para que você possa manter essa correção inflacionária ao longo do tempo e continuar tendo essa visão de longo prazo, que vai te gerar uma receita no mesmo poder de compra que você está tendo hoje. Números ainda passos de fazer a conta para você ter ali essa correção patrimonial. Falei R$50,00 de R$500,00, mas talvez fosse só R$25,00, para que você possa fazer a correção. Enfim, pega lá 3%, 4%, 5%, 5%, 5%, 25%, 25%. Então, daria assim, se você fosse uma correção de 5% ali, R$525,00 todos os meses, está certo? Mas, o que não deixa de ser importante também, é depois que você começa a investir, que você entende como funciona o investimento, quando você vê o seu dinheiro crescendo todos os meses, quando você recebe o dividendo, quando você dá uma olhada e vê que aquele dinheiro seu está crescendo, o que você mais quer fazer é aumentar o seu poder de investimento. Então, sempre que possível, receber um dinheiro a mais, receber umas férias, receber um adicional, receber uma promoção, receber uma comissão, eu não sei como é que você trabalha hoje, vê que aquele dinheiro entrou a mais no seu orçamento, a primeira coisa que você deve fazer é incorporar isso também nos seus investimentos, incorporar isso também nos seus aportes. Então, você se planejou aportar R$500,00 todos os meses, e aí entrou um dinheiro no mês, você vai lá e aporta R$1.000,00 nesse mês. O 13º recebeu a porta ali, R$500,00 e mais R$500,00. O 13º recebeu uma comissão a mais, R$500,00 e mais uma parte daquela comissão ali, para que você possa alcançar a tão liberdade financeira, aquela que a gente olhou aqui genericamente, você acumula o patrimônio durante o passar do tempo, porque ele vai te gerar uma renda mais rapidamente. Então, ao invés de aportar R$500,00, aporta R$700,00, R$500,00, aporta R$1.000, dependendo do que você for. Então, se você trouxer isso, corrigir a inflação, manter o seu poder de compra, mas muito mais do que corrigir a inflação, você ter investimentos explorados que não passaram desse período de tempo, obviamente que você vai alcançar isso em menos tempo. Então, essa é a nossa proposta. Então, investir com salário baixo, é possível? É possível. Persistência e disciplina. Que é bom no pouco, que é bom no muito. Se você começa a investir hoje, aprender, investir, vai errar, vai errar com um pouquinho ali que está aprendendo, ótimo. E aí você vai realmente entender como funcionam os juros compostos e vai ver o seu conceito de riqueza. Quando você se planeja investir pelo menos 10% do que você ganha, fazendo os ajustes inflacionários e fazendo aportes explorados sempre que possível, você vai antecipar também, você alcançar essa riqueza. Então, você vai poder antecipar esse sonho, desde que você, depois que tiver acumulado patrimônio, começar a estudar um pouquinho mais, começar a estudar um pouquinho mais, e aí você vai entender os conceitos mais aprofundados de riqueza e você pode também aumentar essa rentabilidade e não só de 1% e passar a render um pouquinho mais todos os meses. Se você quiser continuar sabendo mais sobre as finanças e investimentos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Muitas pessoas passam por aqui e elas ainda não são inscritas e estão perdendo novidades que eu faço aqui dos vídeos de hoje por semana, certo? Se você gostou, se fez sentido para você, deixa um legal, comenta qual a sua opinião sobre esse conteúdo, comenta sobre um conteúdo que você queira que eu traga aqui também para o nosso canal, tá certo? Eu sou o Debson Barbosa e a gente se vê no próximo vídeo.